Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, é brincadeiro o que acontece no nosso grandioso Palmeiras. Eu vou fazer a pergunta para o torcedor palmeirense que eu já fiz várias vezes aqui no canal Verdão Campeão. Por que é tão difícil dessa diretoria do Palmeiras entrar numa negociação com um centroavante e conseguir contratar esse cara, meus amigos palmeirense? Porque sempre que o Palmeiras entra em uma negociação, o final todo mundo já sabe que o Palmeiras não conseguiu fechar a negociação, meus amigos palmeirense. Soltei a informação há pouco tempo no vídeo anterior a esse que o Palmeiras já estava acertado aí com o PSV da Holanda e o Benfica sobre a contratação do Carlos Vinícius. E o que estava implicando para fechar a negociação era o salário do jogador que o jogador está pedindo um salário acima de 1 milhão e 300 mil reais, meus amigos palmeirense. Mas a informação que acaba de chegar é que o Palmeiras não estava acertado 100% com o Benfica sobre o valor que o Palmeiras iria gastar para contratar o Carlos Vinícius, meus amigos palmeirense. O Benfica não aceitou a proposta do Palmeiras no valor aí de 8 milhões de euros, meus amigos palmeirense. O Benfica achou o valor abaixo do que eles acham que esse jogador merece receber. O Benfica gastou aí 17 milhões de euros para contratar o Carlos Vinícius. E sabe o que aconteceu, meus amigos palmeirense? Palmeiras desistiu de prosseguir na negociação e encerrou o caso e não vai mais contratar o Carlos Vinícius, meus amigos palmeirense. Meu Deus do céu, será que ainda existe centroavante no mercado que o Palmeiras possa negociar? Porque o Palmeiras tentou o Lucas Alário, não conseguiu. Palmeiras tentou o Tati Castellano, não conseguiu. E agora o Carlos Vinícius também não conseguiu. Ainda tem o João Pedro, que joga lá no Emirados Árabes, que também o Palmeiras não conseguiu contratar, meus amigos palmeirense. Coloque aí a sua opinião, o que você acha desse diretor de futebol chamado Anderson Barros, que tem elogios do Abel Ferreira e da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que falam que é um grande diretor de futebol, mas a gente não concorda com isso, meus amigos palmeirense. Mais um vexame do Palmeiras no mercado da bola, mais uma tentativa de contratar um centroavante e eles não conseguiram mais uma vez. Toda vez que o Palmeiras entra numa negociação, todo mundo já sabe o final. Palmeiras se assusta com os valores e não consegue contratar. É brincadeira. Tamo junto, é nóis. Fica com Deus e deixa a sua opinião aí sobre essa diretoria do Palmeiras, que há muito tempo não consegue contratar um centroavante torcedor palmeirense. Tamo junto, uma ótima noite. Fica com Deus e avante palestra.